Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo, tão suave? Então galera, é o seguinte, realmente esse item ficou de graça, mano. Pega a visão, mochila de controlador de 8 bits. Esse item só ter feito, galera, e é um item de graça, véi. Lembrando que esse item, galera, a promoção termina de 1º de setembro de 2022. Então você tem o resto desse mês de agosto, beleza? E vai até o dia 1º de setembro. Esse item não vai ficar pra sempre, tá certo? O link do item eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Você clica, você vem pra cá pro Roblox. Só clica aqui pra estar comprando IGG, maluco. GG, você consegue esse item de graça no Roblox. Um controle aqui, beleza? De 8 bits. E é isso, mano. Realmente esse item ficou de graça porque aqueles itens, galera, Veio vários itens, né? 8 bits. Que veio o Limited, veio custar no Robux, depois virou Limited. E depois que aqueles itens virou Limited, esse controle veio. Então ficou realmente com muita dúvida, muita gente. Será que esse item realmente vai ficar de graça ou não, véi? Porque realmente, na teoria, sim, tinha grande chance de ficar de graça e realmente ficou, véi. Porque veio esses daqui, ó, 8 bits custando com Robux. E agora veio esse aqui custando de graça pra quem não tem condição de ter, né? Com Robux e Limited aqui, ó. Você pode ganhar esse aqui de graça e ele solta efeito de qualquer jeito, véi. Eu só não vou mostrar pra vocês os efeitos porque isso vai ser surpresa. Você vai e pega o item e você mesmo testa pra ver o efeito que ele dá, tá certo? Deixa o like pra fortalecer, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Esse é um dos benefícios e essa é uma das vantagens que você tem por estar inscrito aqui no canal. Eu sempre gravo quando chega item de graça no catálogo do Roblox. Seja qualquer item, item com efeito, item sem ser efeito, sempre itens de graça no Roblox. Eu vou e gravo avisando pra vocês. Tamo junto, é nóis.